E aí e vamos de apresentação do novo personagem o pessoal personagem 12 o novo personagem aí chegando em Fatal Furry Kim Don Juan pessoal tá chamando ele de Don Juan Kim Don Juan o personagem novo em cofre e deixa eu ver se tem mais informação respeito dele e aí ó o design do personagem sombras luz algumas coisas mudou nele né o cabelo aqui mudou um pouquinho aqui deixou meio laranja aqui né e é o personagem é um dos filhos do Kim Kappa one o designer sensacional e até um pouco do nome dele aqui ó também ó na jaqueta a jaqueta que ele usa amarrada no na cintura é legal mano vamos ver se nós encontra aqui o trailer então vamos ver o trailer do novo personagem de Fatal Furry e o lá e o show só E aí E aí e aí E aí Rông E aí golpes clássicos caralho é cara porra é o louco um pouquinho do ganguio um pouquinho mais de ganguio só que eu acho que o ganguio tem mais ele veio antes do ganguio então ele tem um caramba e aí e aí e aí e aí e aí e aí e colocar em loop aqui vamos ver alguns golpes novos dele né cadê e deixar um pouquinho aqui lento e vamos lá então basicamente ganguio bebeu na fonte desse personagem aqui quando foi lançado no cofre 14 esse personagem aqui ele já tava engarou agora tá de volta né vamos lá ver de novo a apresentação dele tupetão o caramba é mó estranho ver o boneco em 3d cara e esse boneco aqui ele tinha muito golpe pouca e esse golpe mesmo aqui ó deixa eu ver esse aqui o segundo segundo golpe é um pouco fortíssimo dele mano que tem no lugar não sei se vai servir de pouco aqui também né e vou ver o resto esse aqui também ó aquele meio que sai do chão e se eu não me engano dá para desviar de algumas magia não lembro magia rasteira eu não vou conseguir lembrar agora foi passa mas ó mas show de bola e deixa eu ver aqui e qualquer os botão que dá para É um target call Que joga o personagem pra cima Não sei, deixa eu ver de novo Talvez eu tenha pulado muita coisa É, jogo o boneco pra frente Se eu não me engano Eu acho que esse golpe aqui Ele era colocando pra baixo, né? Pulava no ar e colocava pra baixo Ele descia com esse negócio aí Devo estar enganado Mas por... Tá certo, vamos ver Esse golpe eu não lembro que tinha no ar Eu não lembro de ter esse golpe no ar Será que é novo isso aqui? Eu lembro que é no chão Mas agora o cara tá fazendo no ar É tipo... Pocoyo da Charmy Orochi No chão eu sei que tinha Tanto que o especial dele era... Era... Era esse negócio aí Ele tem uma... Uma versão... Uma versão melhorada do pisão do... Do Kim, né? Isso aqui também é novo Deve ser o... O Heavy dele, né? Isso aqui já tinha também Tem a versão fraca e a versão forte Aquele pisão X ali Deve ser... É novo também, né? Não tinha Ele tinha Ele tinha só o pisão fraco Pisão forte Pega dois hits Dá pra cancelar Aqui, ó Ainda deu tempo de combinar Mais um Shore Isso aqui é Shore, né? Eu não lembro se era Shore Ou era baixo acima Especial clássico Isso aí é novo Cara, se eu me lembro Ele tem um especial no ar Ele tinha um especial Que é aquele lá Que ele dá... Que ele dá... Cadê? Ele tem um no ar Tem esse daqui E tinha mais outro Ele tinha três especial Agora eu não sei, mano Será que eles tiraram O outro especial dele? E transformaram Nesse daqui? Porque o especial dele lá Que ele sai batendo Era mais ou menos isso aqui Só que ele... Era estilo do Kim Cara, ficou bonito demais o boneco Na moral Os efeitos elétricos dele Tá muito da hora Legal Só que não tem só esse daqui Tem também o do... Do Orfeu Vamos ver o do Orfeu O Orfeu, ele pega o personagem anterior, né? Aí coloca ali... De um lado o personagem antigo E agora... O redesigner 3D dele, né? Então vamos ver aí Se ficou... Vamos ver se ficou parecido É, o cabelo dele era vermelho, mano A lá... e agora a versão slow né agora vai mais devagar agora dá para nós prestar mais atenção muita das coisas que ele fez aqui desse outro lado aqui no lado direito direito né e são coisas que não funciona no jogo real ele faz umas montagem ali para ficar mais parecido com o trailer do jogo né você percebe que no trailer do jogo novo Fatal Fury tem combos que não era não era possível fazer no Mark of the Oves então ele vai fazer uma edição ali para parecer mais para mais com o jogo novo né porque no jogo novo você percebe que dá para você fazer coisas que no Garou não dá para você fazer combos e cancelamento Target combos que não tinha no Garou a lá tipo aqui ó e esse chute para cima né e vamos ver de novo chute para cima aqui agora dá para você fazer um Target combo no Garou não dava aí ele fez um corte ali para dar né olha lá basicamente ele pegou golpes antigo do personagem anteriormente em Mark of the Oves e aí eles fizeram um Target combo com os golpes antigos dele é esse golpe aí se eu não me engano ele você pula no ar coloca para baixo com chute forte e aí ele dá essa descida se eu não me engano né Nossa mas tá igualzinho mano não os detalhes a mão é o ele na verdade e aí eles pegaram os Sprite do do Garou e fizeram uma um 3D por cima né Oi e deu uma uma modernizada no personagem colocou é uma jaqueta nele eu não sei se ele aparece em algum momento com essa jaqueta aqui depois ele tira lugar ou não lembro mas deram uma rede um redesign para ele não ó esse golpe que ele fez no ar aqui não tem no anterior e não tem tanto que ele não faz ele faz no chão aqui o outro tá no ar e esse golpe já tinha e no Garou joga muito mais alto personagem né e a altura totalmente diferente e a altura que subiu aqui com certeza se subiu desse jeito aqui é porque pegou em Calter Hit para jogar muito alto assim deve ser Calter Hit e essa música que tá tocando era dele no Garou e aqui houve um corte de novo aqui uma edição e ele não tem esse pisão duplo no Garou e esse é o pisão fraco aí ele faz uma edição faz pisão forte outra edição aqui esse aqui é o top dele no no Garou quando você aperta dois botão ele faz isso aqui no Garou com certeza continua a mesma coisa aqui no no Fatal Fury City of the Oves e é nada disso aqui realmente pegava no Garou e ele era difícil de fazer combo mano no Garou e tipo os pisão dele não dá para você emendar os pisão dele com combo e era tipo fazer como frame trap mesmo e não acho que o fraco ainda pegar mas não dá para fazer nada mais depois não tinha canção e esse pisão dele é que só funcionava se fosse em Calter Hit você acertasse um botão com Calter Hit e desce essa magia aqui de pisão aí pegava agora um combo normal sem Calter Hit não pegavam e pelo jeito no City of the Oves vai ter possibilidade combos com esses pisão ali é um cancel né é o como é o break né e ele dá o chore aqui e aperta o break ele para e ele cai primeiro dá tempo de combar ainda e ele cai primeiro dá tempo de combar ainda e tipo assim o gangue o gangue o gangue no coffee no 14 e os golpes do gangue foi baseado nesse personagem aqui e essa metralhadora de chute que ele tem aqui e foi 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 feito primeiro nele depois veio o gangue o e meio que eu acho que eles ia lançar esse personagem aqui e no coffee 14 eles não conseguiram e deram uma ideia de fazer o gangue o sei lá e de alguma forma era para ser esse personagem no coffee 14 eles não conseguiram fazer o personagem e pegaram os pegaram as as partes que deu e colocou no gangue lá e fez o gangue o mestre do do que tanto que o gangue tem um pulo nas costas lá e a isla também tem e o chute nas costas da isla é desse personagem aqui e se e olha lá se a isla não foi inspirada em cima desse personagem que também tem um chute nas costas que ele dá e que a isla faz no coffee 14 no coffee 15 o raio o raio o raio o raio especial de bater dele era muito top mano nesse jogo velho e aí Foda demais! E aí tem as informações dele e tal, aniversário, dia 13 de junho, estilo de luta, taekwondo, de leites, o que significa sherry, sherry-lis, estima, estimar, as senhoras, garotas. E aí tem alguns quadros aqui, né? Dano Gilson, aqui, deve ser, esse aqui deve ser algum taunting dele, taunting, né? E aí é só isso mesmo, mais nada. Command list ainda não foi lançado. Essa imagem aqui tá top dele, caramba, top demais. Show de bola. É o que tá escrito aqui, ó. Um mestre do taekwondo que é bastante respeitado no universo dos jogos Fatal Fury e King of Fighters. Dongguan herdou o talento natural para o taekwondo de seu pai, mas enquanto o Kim Khafwan é rígido e examinado, Dongguan é o oposto. Ele prefere um estilo de vida mais solto e descontraído. Essa diferença de abordagem entre pai e filho é central para o personagem de Dongguan, criando uma dinâmica interessante entre o prodígio e o mestre. Após o torneio anterior, sua atitude descontraída leva a uma reprimenda de seu pai, o que o força a refletir mais profundamente sobre seus objetivos e o peso da responsabilidade. Sentindo-se motivado por essa chamada de atenção, Dongguan decide treinar de forma intensiva, porém a sua própria maneira, mantendo seu toque pessoal e criativo no estilo de combate. Ele deseja superar seu pai, tanto em habilidade quanto em fama, mas sem perder sua personalidade única. Sua determinação, ainda que camuflada por sua postura despreocupada, revela um lado mais sério e ambicioso, mostrando que, apesar das diferenças, ele compartilha o mesmo espírito de luta que caracteriza o legado dos Khafwan. Foda. O cara é foda. Eu gostava dele, mas o irmão dele também é muito bom, mano. Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui que mostra... Kim... Don... Juan. Vamos ver se tem aqui o movilist dele. Muitas coisas do que... Do que a isla faz... É meio que baseado nesse boneco aqui, mano. O chute, o pulo nas costas da isla... Vamos ver se tem aqui o pulo dele. Tem um agarrão no ar. Esse aqui é o top dele. Que agora vai chamar SPD, né? Olha lá. O pulo no ar dele. Que, na verdade, é um chute nas costas, né? Você pula por cima do personagem... E aí tem esse golpe aqui. O tiro de... O pulo nas costas do... 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 Gunguil. E o pulo nas costas da isla foi baseado nesse personagem aqui. Olha lá. Você chega perto do personagem, coloca pra trás com um soco forte. O heavy... O heavy... Heavy punch. Olha lá. Deixa eu ver se mostra mais... De uma forma mais... Devagar. Tomara que tenha, né? Tomara que volte-se... Sankaku Tobi. Ele consegue pular na parede. Ele consegue se enroscar na parede, né? Ah, é. Ele tem um super jump também, mano. Diferente de outros personagens, ele tem um super jump. Pode crer. Tinha esquecido disso. Nenhum personagem nesse jogo tem super jump. Mas ele tem, mano. Oxe, ele tem um target combo no ar. Não sabia disso, cara. Oxe, dá... Tanto com o soco fraco quanto o... O fraco... O chute fraco também. Caramba, mano. Um monte de coisa que eu não sabia, hein? Shindeki Kaku. Shindeki Ako, né? Shindeki Ako forte. Heavy kick, né? E os uniformes deles nunca é igual. O dele é preto, o do irmão dele é branco. Mas era só isso mesmo. Cadê? Cadê? Será que tem islamovilist? Cadê? 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 Vou aumentar aqui a velocidade. Vou aumentar aqui. É sério que ela não mostra os pulos nas costas? Ah, vai mostrar aqui. Ah, vai mostrar aqui. Ah, vai mostrar aqui. Basicamente foi tirado desse personagem, mano. Ah, vai mostrar aqui. Injon 1. Mas é isso aí. Ah, vai mostrar aqui.